E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Um cartão, um recebido de morte Não entendeu? Essa aqui é a vida Só que no final, você tá com fome Até se queimando com as suas rimas Você não tá representando nem o seu nome Você não entende, você tá com fome de rima Prova nesse daqui que eu vou de fang Então aproveita a sua fome de rima Que eu já levi, esquece de ser de sangue Será mesmo isso? Essa aqui é a função Eu pego a régua pra medir o seu tamanho Pra eu calcular o tamanho do cachorro Só pra viver, essa aqui é a vida mamada Você sabe que você tá falhando em toda batalha Pois eu não sou cabeleireira Mas hoje eu passo a navalha Eu que faço a navalha, você tá bem ligado Que aqui é seu prontinho Perda meu corpo, eu corto você por parte Vem cá navalha que eu vou te derrote Nenhuma travada, mas agora eu já me acalmo Por isso mesmo que eu sigo fazendo Freestyle e com teste do salto Eu não entendi, sério, meu mano Quem bateu não fez o fim Até porque a mala você sabe que você que tem a funda Que mete marra, vai, sai, tenta com a bunda Ai, caralho, sempre nem tinha uma falha E o avalha que taxa, você morçou a batalha E eu vi o peixe que foi triste atrás Nessa batalha você mete as caras Nessa batalha você mete marra WMT, mete na mala Porque se é rima ainda, mete barra Olha o que eu sigo fazendo Freestyle Então faço minha parte Barra por barra, boto por boco Pra te bater hoje, dá chocolate Mete mala, então mete uma grande Porque agora eu que vou a pé Você mete o louco, então mete o mar Já que hoje eu nem vim Se não vai meter o pé Não vai entender, você não vai ter vindo, meu mano Sabe que agora eu vou te acabando Quando eu vejo festa, você vai a pé Hoje em dia, você vai mudando o dano Você não tá ligado que eu vou improvisando Por isso que a igreja comporta Você tenta fazer o cristal em sua língua que tá porta Você mete o pé, mete o pé na porta É por isso que eu sigo fazendo Olha o que você vai pegar e eu não vai ter furo E não vai ter que parecer Mete o pé na porta, só que você sabe que no final de tudo não importa Por isso você para Mete o pé na porta, mas isso não importa Quando eu tô na rima, eu vejo o pé na cara Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista e o ouro tá no meu pé Devorou, parceira, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre perdi, ainda não mandei melhor rima Só que você entende, e agora você tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou gostar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado E hoje é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado ao dia ao compasso E toda vez que eu piso na minha cara Faço grito e me diz Não! Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida A vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui meu bem Se tu ganhar só campeão igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai quem falou Agora é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamo assim, então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Como a paz do advogado Que a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos faz refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o cristal é a cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de matar a moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro Tem a cueca em cima Eu vou te dar a moral E vou mentir até que baixa Pode descer Fica tranquilo boyzão Tá de brincadeira? Pode descer Tá comigo eu te garanto Fica tranquilo Ninguém vai levar sua carteira Sem maldade Eu nem preciso me exaltar E falar alto Tá tranquilo mano Você tá ligado que é desse jeito Eu podo tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro MC que reflete a mesma rima A mesma levada E a mesma presença de palco Você sabe que eu sei que faz história E é você que tá 3 semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é besta? Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não fica com a mesma Mohamed ali Escutando essa porra até choro Mas o cara era negro, tá branco? Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Pelo amor de Deus meu mano Você tá ligado A cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Hip hop É que eu tô me comendo Sou Nelson, mas quando abro minha boca, te bota a essência de mantela. Eu te acargo na tela, faço rap, é minha poesia. Sou acidente, me deixou sequela, hip-hop é minha fisioterapia. Tá tranquilo, meu irmão, faço rap, tá ligado, que essa hipocrisia é minha fisioterapia. Voltei a andar no terceiro dia, tá suave, tipo, ressuscitei. Tá tranquilo, nunca me tornei rei. Eu tô suave na prática, sou tipo a máquina, não ferrei, iniciei. Porque eu sei que o início é o fim, porque eu sei que isso é perdi pra mim. Realmente isso já virou um clássico, mano, só que tem início, meio e fim. Início, meio e fim, mas para agora que tá feio. Fisioterapia eu apoio, mas agora, mano, eu te corto no meio. Se você não entendeu, eu te falo que eu não deixo o cérebro alheio. Antes pinos na canela, do que pinos vazios na mesa com seu nariz cheio. Com meu nariz cheio, mano, eu vou no ding-a-ding. Tô sendo vaneio, eu só gosto do verdinho. Mas tá tranquilo, porque eu renovo minhas células. Aqui eu sou crítico, eu não sou político, que tem carreira nas cédulas. Isso eu concordo, por isso agora eu acordo. E eu te falo que de alguns argumentos que saíram daí, eu discordo. Não me importa se é político ou não. Cê não entendeu por isso, mas isso é ideia. Eu não quero saber da câmera municipal. Olha pro lado, veja a câmera da aldeia. Eu sou um guerreiro que te cura com a conta de lança. Tá ligado, meu mano, que Johnny sei que te amassa. Seja tranquilo e já te gasto aqui nessa praça. Tá ligado, meu mano, agora sem caô. Seu peito balança. Foi balançar e minha cara esquivou. O homem falou assim, alguém quer um cordão? Eu falei, eu quero um também, vou travar um com o cordão. Aí eu peguei um aqui, mas aí eu fui reparar que eu sou tabuloso. Falei que você vai usar um cordão se tu nem tem pescoço. Como eu uso um se eu não tenho pescoço? É simples, eu faço igualzinho o pisco Johnny Pio no bolso. É muito fácil te amassar. E agora o cordão da BDA, você achou que tinha pra mim, vai ficar. Falou que vai me enfiar no bolso. Ai, caralho, é esse moleque? Como é que cê vai me enfiar no bolso se tá cheio de Big Mac? Não mando uma palapadu. Cê sabe que cê é um cabaço. Eu até ia trair no seu bolso, se no seu bolso tivesse espaço. Se tivesse Big Mac no meu bolso, pode falar que eu já comia. É Mc Donald's, eu bato e no todo, e toda semana é a promoção do dia. Aí, sinceramente, você é um vacilão, não é Big Mac. Na verdade, eu chuto uma sacunda fora do quarteirão. Olha esse íngua. Lembrando Big Mac, ficou com fome, começou a mastigar a própria língua. Fica tranquilo, gordão. Acabam contigo, ficou com medo. É porque a língua não tá com o sabor do Big Mac e comeu as desvias. Você mastigaria se você fosse capaz. Se cê tentar mastigar sua língua, esquece que tem um dente demais. Tchau.